Aleluia, dá um glória a Deus aí, um aleluia O Pai tá na casa Espírito Santo está aqui, sondando o seu coração E mesmo quando todos te julgam, todos te apontam, te criticam Ele te olha com amor Ele tem pra você misericórdia e graça Sempre, sempre O amor de Deus não muda pra sua vida Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperá algo acontecer Mesmo que eu me compreendei ao caos Eu sei que tudo continua sempre bem Eu sei que posso sempre andar com Ele Eu sei que o seu amor é duradou É para sempre Eu sei que o seu amor é duradou 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 A cruz é meu seu amor por mim E eu venci ao me apagar E o teu amor vai sustentar Onde está em mim Onde está em mim Em tudo eu ver com Ele Com Ele é sempre a honra de mim Em tudo eu ver com Ele A cruz é meu seu amor por mim E mesmo se eu me apagar O teu amor vai sustentar Onde está em mim Onde está em mim Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam E ainda que os montes se movam O teu amor por mim permanecerá E se eu me apagar O teu amor por mim permanecerá E se eu me apagar Diga de novo, diga de novo. Diga de novo, diga de novo. Diga de novo, diga de novo. Deus, teu amor é o que nos faz ficar de pé. Teu amor nos faz acreditar num futuro melhor. Teu amor é o que nos faz, Senhor, crer no impossível. Crer no emprego tão sonhado. Crer na cura. Crer na libertação e na restauração de famílias. É o teu amor. É o teu amor que nos mantém vivos, Deus. E nós sabemos que o Senhor tem sempre mais pra nós. Sabemos que o Senhor é um Deus de novidade. É um Deus que tudo pode. Amém. Tchau, tchau.